Seja bem-vindo a mais uma edição da Análise do Dia. A investigação, já conhecida como Luanda Lix, é divulgada em dezenas de países. Descobriu que Isabel dos Santos, seu marido e intermediários, construíram um império com mais de 400 empresas e sub-starianas em 41 países, incluindo pelo menos 94 em judiciões sigilosas. Tais como Malta, Ilhas Maurícias e Hong Kong. Na última década, essas empresas conseguiram contratos de consultoria, empréstimos, obras públicas e licenças no valor de bilhões de dólares do governo angolano. Estas e mais matérias para analisarmos aqui com o doutor Helder Chiuto, o embaixador do povo. Doutor Helder, boa tarde. Mais uma vez, bem-vinda ao Análise do Dia. Caríssima, boa tarde para si, boa tarde para todos os nossos telespectadores, que neste momento estão sintonizados para nos acompanhar. Doutora, achas que esta investigação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas é mais uma conspiração contra Isabel dos Santos? Ok, muito obrigado pelo poder da palavra que me concede, mas eu quero analisar esta questão de forma mormente imparcial, isenta e equidistante, de forma um tanto quanto equilibrada, do ponto de vista da análise justa de que pode-se fazer. Primeiro, eu gostaria de saber uma coisa. Com que interesse essa elite de jornalistas internacionais se envolveram para poder investigar contra Isabel dos Santos sobre a originalidade da proveniência das suas fortunas? Qual é a razão de fundo? Qual é, de facto, aqui, a intenção dessa investigação? Se a intenção for boa, então, penso que vamos ter um outro parecer de análise relativamente à posição deles. Mas, quando diz-se que acha que é uma conspiração, na hipótese pode ser. Porque, repara uma coisa, esses jornalistas de que está aqui aça a falar, não são os tribunais. Podem estar no uso do exercício da liberdade de expressão ou da liberdade de imprensa, mas têm limites, porque não podem atentar contra a imagem, contra o bom nome, contra a reputação e contra a dignidade da pessoa humana. Por isso é que eu começo por questionar qual é a intenção deles. Tem-se dito que as roupas sujas lavam-se dentro de casa. Seria, se calhar, um tanto quanto ponderativo e atendível que fossem os nossos jornalistas a nível interno a tentarem refletir na forma investigativa, do jornalismo investigativo, como é que Isabel dos Santos se enriqueceu. Esse é um ponto assente que eles poderiam, como angolanos, têm esse direito de tentar perceber de onde veio a proveniência da sua fortuna. Mas, outro senão, quem patrocinou esses jornalistas? Quem financiou? Com quem estão a colaborar? Quem está por detrás disso? O que é que querem, de facto, atingir como desiderado? Que está, se calhar, em confesso. Ninguém está aqui a defender Isabel dos Santos. Ninguém está a dizer que Isabel é inocente ou é culpada. Até porque só será culpada, em definitivo, quando, mediante sentença condenatória, transitada em julgado, junto do tribunal, que não lhe oferece recurso, ou seja, o direito de recurribilidade, é que se pode dizer que Isabel tem culpa no cartório. Até agora, Isabel é inocente, porque goza do princípio da presunção de inocência. E nenhum desses documentos que foram ali apresentados, por esses jornalistas internacionais, faz fé jurídica de que Isabel tem culpa no cartório. Até então, são meros expedientes, ou seja, são meros factos, probandos, que carecem de justificativa, carecem de fundamentação, para poder, aqui, promover o tal juízo de certeza, relativamente aos factos de que eles apontam sobre a acusação. Porque, se estamos diante de um juízo de suspeita, que vai decorrer, depois, para o juízo de probabilidade, só em sede de discussão e julgamento, mediante audiência de discussão e julgamento, em homenagem ao princípio da imediação, porque só é a prova, aquilo que se prova em sede de julgamento. E nós estamos aqui a decorrer, a descambar para o juízo público, social. Isso pode ferir outros direitos fundamentais, salvaguardado pela norma constitucional, à luz da ordem jurídico nacional. As pessoas querem, na forma, se calhar, de um sentimento de euforia vingativa, fazer, envenenar a consciência coletiva da sociedade, para fazer crer de que Isabel dos Santos comeu e bebeu e fez e desfez. Todo angolano sabe, todo angolano sabe que Isabel teve privilégios. Isso é verdade, não se pode negar quanto a isso. Mas não deve ser esses jornalistas internacionais a tentarem vexaminar, a tentarem macular o bom nome de Isabel dos Santos. Desculpa, como angolano, temos que estar, não só solidário com Isabel dos Santos, mas também temos que tentar fazer uma análise crítica construtiva que se abona para o bem dessa nação. O que nós estamos a ver é uma forma, porque me leva a crer que há aqui uma, 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 se calhar, diria, uma ação muito bem orquestrada, muito bem arquitetada, contra o império de Isabel dos Santos. Eu acho que não é por ali, não havia necessidade de chegarmos a esse extremo. E afirma ainda Isabel dos Santos, apontado o dedo ao governo de Angola, que há documentos falsos contra ela. Sim, porque, na ótica dela, porque tem direito do princípio da ampla defesa, tem direito de se defender, é uma garantia constitucional e ninguém vai tirar esse direito. quando ela levanta um incidente de falsidade, obviamente, está aqui a levantar o princípio do contraditório, porque ela pode apresentar contraprova para poder, aqui, se calhar, demonstrar na plenitude de que os documentos de que se levantaram não constituem uma verdade absoluta. É uma verdade meramente aparente, mas pode não ser uma verdade real. E o que é que eu quero dizer com isso? Esses documentos são melhormente pariativos, não têm consistência jurídica nenhuma, eles não são um tribunal. No parecer do doutor, é possível uma única pessoa ter 400 empresas? Angola é um país cujo o regime econômico é do tipo capitalista do mercado aberto e respeita-se aqui a livre iniciativa empresarial, a livre iniciativa econômica. não é mal nenhum que ela tenha quantas fortunas quiser, desde que, de facto, sejam devidamente justificadas. Porque, a bem de uma Angola melhor, atenta ao princípio da universalidade, da igualdade de direito, nunca tange as questões que têm a ver com a riqueza pública, todo angolano tem direito por excelência. ali nós estamos de apoio, nós estamos de acordo plenamente. Agora, se ela tem a capacidade visionária de reproduzir o que consegue, como pouco, para tornar aquilo volumoso, qual é o mal disso? Não estamos a ver aqui nenhum indicado. A questão é, como Isabel dos Santos foi filha de Eduardo dos Santos, e na altura, da proeminência do desenvolvimento da sua economia financeira, estava o presidente Eduardo dos Santos, na altura, como chefe de Estado da nação. A presunção aparente, é que Isabel dos Santos se beneficiou da qualidade do pai, como chefe da nação, para poder ter privilégio mais do que o necessário. Essa é uma questão que as pessoas estão a se apegar para debater, a questão da fortuna de Isabel dos Santos. Mas pode ser meramente aparente. Aliás, e é preciso aqui de sublinhar, que nenhum pai, independente da sua qualidade, de autoridade pública, ou social, ou político, ou econômico, deixa de cumprir com o seu dever de pai. Aqui, relativamente, a questão da relação natural entre pai e filho, porque tem o dever de assistência, o dever de cuidado, o dever de impulsionar. Se um pai olha para um filho e nota que esse filho constitui uma grande valência, tem habilidades, tem dó, tem capacidade de desenvoltura para criar, recriar, reproduzir e alavancar a economia, ou um projeto social que é de mais valia para o aproveitamento da coletividade, por que que não o apoia? O único problema, e eu disse, vou retirar, que se configurou como improbidade público-administrativa, foi o ex-presidente, na altura, colocar Isabel dos Santos na zona angola e colocar Zeno dos Santos no fundo soberano. Isso nós falamos, que estávamos diante de uma flagrante lesão, a norma ordinária da lei da improbidade pública. Os bajuladores, que hoje estão a via público, a falar mal de Isabel dos Santos, disseram que não havia nenhuma improbidade pública, disseram que era legal, que era normal, chamaram, inclusive, pessoas de renome da elite portuguesa, professores de catedrático, para vir a Angola justificar que não há nenhuma improbidade pública. E são os meninos portugueses que agora estão a dizer que Isabel decorreu à margem da lei. Você acha que os portugueses são amigos dos angolanos? Hoje vivemos nesse marasmo de inferno, totalmente arrepiante, de se ver, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável dessa nação, não é por parte culpa dos portugueses? Desculpa com todo o respeito que se tem a Portugal. Então, hoje os portugueses já querem se imiscuir, já querem se intrometer mais uma vez aos problemas da Angola. E os portugueses têm que continuar a ajudar a lição de vida. Desculpa! Nós podemos resolver o nosso assunto a nível interno. Nós nunca nos metemos, nunca nos intrometemos quando os portugueses têm problema. José Sócrates, o primeiro-ministro de Portugal, está em conflitos com a lei. Já viste algum angolano a se meter com eles? Alguns jornalistas angolanos a se meter com eles? Por que tem que ser sempre eles a intrometerem esses nossos problemas? Se Isabel tem ou não conflitos com a lei angolana, ainda está por se provar. Essa especulação que está a excitar até é uma forma de excitação à ira pública. É uma forma de devação. É uma forma de excitar o ódio, o rancor, a vingança, a raiva. E nós não estamos mais nesse ritmo. Desculpa! quem cometeu deve, sim, senhora, ser responsabilizado. Mas responsabilizar as pessoas não significa maquinar artemanias para tentar espizanhar, humilhar a pessoa. Onde está a dignidade da pessoa humana? Então, Isabel, ontem foi adorada, foi endeusada, foi privilegiada, foi tratada como rainha. Hoje, porque já não está no exercício do poder. Está vendo como que o mundo é maniqueísta, um mundo totalmente maquiavélico, um mundo cruel, sem dor, sem piedade. O mesmo que estão a fazer hoje a Isabel dos Santos, a Eduardo dos Santos, vão fazer amanhã com João Lourenço. Porque essa gente são pessoas não gratas. E quem não respeita efetivamente a Eduardo dos Santos nunca respeitará o presidente João Lourenço. É hipócrita. E eu aqui alerto ao mais velho, presidente da República, João Lourenço, para estar alerta com esse tipo de gente. São como víboras, cobras venenosas. são pessoas altamente camufladas, altamente dissimuladas, com dupla natureza, dupla personalidade. Desculpa, senhor presidente, eu acho que o bom amigo não te fala o que o senhor quer ouvir. Já disse várias vezes publicamente que eu até tenho uma grande simpatia pelo presidente da República. Mas ter simpatia pelo presidente da República não significa somente dizer o que o presidente quer ouvir. Está a entender? Quem te ama tem que te falar a verdade. João 8, 32, fala a verdade, a verdade te libertará. Agora, é preciso nós acautelarmos a imagem das soas. Isso não é uma guerra isolada, a não ser que me prove que é uma guerra isolada. Se é um problema de ordem nacional e que tem um sentido de Estado, então temos que fazer com prudência, com calma, porque, independentemente de Isabel estar a ser agora espizanhada, mas é o nome da Angola que lá fora fica manchado. Como um país que todo mundo é corrupto, todo mundo obteve riquezas por via ilícita. Repara uma coisa rapidamente, só para fazer uma remissão, por exemplo, a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus capítulo 23, no versículo número 23, ele diz o seguinte, Ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a décima parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedeçam os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e de serem honestos. mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos, Ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro esses estão cheios de coisas que vocês conseguiram por via da violência e da ganância. Muitos querem tentar e ganhar a simpatia do presidente João Lourenço para tentar ter o privilégio de ter cargos públicos. São os bajuladores que querem cargo, mas eu vou lhe dizer uma coisa, nós não precisamos bajular o presidente da república. A questão de darem o privilégio de assumir algum cargo de direção política é uma questão de graça divina. Sabe, Deus um dia se colocará no coração, no âmago do sentimento, da sensibilidade do presidente da república para contar com isto ou com aquele. Eu não sou contra o presidente da república, não sou contra ninguém, nem contra Isabel dos Santos, mas temos que fazer uma análise como acadêmicos, uma análise sucinta e uma análise analógica. Eu não posso entrar no ruído popular, não posso me levar, como Maria vai com as outras, como vai com o vento, é gatuno, tem que ser banido, tem que ser torturado, não, isso não é a dialética de que se deve construir na mentalidade das pessoas no dia de hoje. e vamos a um curto intervalo e voltamos já. O grupo Maçampo Multimédia em parceria com a TV Belas leciona os seguintes cursos a apresentador de televisão e reportagem por studio operador de câmera, drone, edição de vídeo, inscrições abertas no valor de 20 mil quanzas. Estamos localizados no Morro Bento junto à metropolitana TV Belas feito com amor para a sua casa. Retomamos a conversa com o doutor. Isabel dos Santos acrescentou ainda no Twitter que é preciso 715 mil documentos para aprovar um esquema. Exagero. Pura invenção. Pois no final nada dizem o que Isabel queria dizer com isto e no ponto jurídico, doutor. É preciso dizer que no capítulo da prova tudo isso que foi aqui divulgado pode servir como uma mera denúncia pública para constituir junto dos órgãos da autoridade pública atento ao princípio da oportunidade e da oficialidade o competente o impulso processual para poder averiguar sobre a inquirição qualquer implicação de que de facto no concreto tem a Isabel dos Santos com este dossiê que estão aqui a divulgar. Por outra não faz prova de nada disse a Benício não faz prova absolutamente de nada porque não constitui prova bastante não faz fé jurídica para imputar qualquer responsabilidade criminal ou civil a Isabel dos Santos em função desses meios podemos considerar meios de prova as autoridades podem se apegar nelas para despolitar um processo de investigação e dali se constituir ou não como arguída Isabel dos Santos mediante a acusação sobre despacho de pronúncia que depois vai-se produzir aquilo que se chama o juízo de certeza estamos diante de um juízo de suspeita mas o juízo de suspeita não constitui qualquer possibilidade de imputar responsabilidade criminal ao sujeito aqui acusado por outra questão eu fico estranho como é que depois de se mover o processo da providência cautelar de arresto contra Isabel dos Santos vem de antemão esses processos ou é muita coincidência ou é muita concertação porque a mim me faz espécie que alguma coisa está errada por que não vieram antes se dizem que já investigam há sete anos por que não divulgaram isso antes desculpe a quem me ouve mas eu acho que a tendência para alguns porque a ocasião faz o ladrão está para saber eu não estou a dizer que o Estado Angolano não tenha razões suficientes para levantar o contente do processo mas eu estou a dizer que essas pessoas da elite internacional não estão a respeitar sequer a soberaninha do poder judiciário em Angola é uma forma de tentar induzir o órgão de justiça angolano a mudar de percepção e agir conforme eles querem que se haja até certo ponto vejo uma certa tendência de conspiração é um ato de conspurcação difamatório injurioso e totalmente caluniosa contra Isabel dos Santos tem que se respeitar as pessoas os poderes estão ali estão devidamente separados repartidos para cada um na sua jurisdição oferecer as suas tarefas de acordo as suas atribuições doutor vimos que muita gente vive em casas de latas morrem na porta dos hospitais e isso há cadeias televisivas que nunca focaram nesses aspectos mas concernente a Isabel dos Santos se roubou ou não roubou um órgão a apertarem a Isabel dos Santos e tentarem expandir o que o doutor tem a dizer concernente a isso é mais uma visibilidade para Isabel dos Santos? Bem, eu acho que o Estado tem que ser inteligente nesse quesito se Isabel constitui uma uma grande valia para a questão relativamente a dinamização a revitalização e a questão do próprio desenvolvimento sustentável do ponto de vista do domínio empresarial para a nossa nação então por que que não negocia com Isabel dos Santos? Por que que não negociamos em vez de banila do mercado? Se é uma pessoa que está comprovada de que consegue oferecer oportunidade de emprego consegue gerar economia consegue criar do ponto de vista da engenharia arquitetônica infraestrutura de realce que se abonam para o próprio engrandecimento do ponto de vista infraestrutural do país em geral por que que não podemos agarrar a ela e negociar dizer tudo bem que está comprovado na hipótese de que a senhora foi beneficiada foi privilegiada em detrimento do resto dos angolanos mas também está comprovado que a senhora tem uma grande capacidade de envoltura do ponto de vista empresarial vamos trabalhar em conjunto com o Estado angolano vai devolver isso vai devolver aquilo mas isso por mérito é seu porque conseguiu reproduzir está a perceber atendendo aqui ao princípio da justiça material a justiça social atendendo aqui ao princípio da própria equidade no ponto de vista da aplicação da norma eu acho que não podemos partir para atos que visam somente criar essa crispação essa clivagem essa dicotomia esses atritos que de nada se aproveita para a coletividade quando o país precisa avançar e o país não avança com discórdias com desavença com lutas com discrepância o país avança de forma unida e disse tem pessoas a morrer sim tem pessoas com fome sim tem pessoas desempregadas em números grosseiros sim tem pessoas que não sabem o que comer hoje no calar da noite sim tem pessoas que não sabem onde viver para não desperdiçarmos porque que não juntamos as forças é sábio o líder que antes de usar a força usa a sabedoria a inteligência para salvaguardar outros interesses superiores que se abonam para a coletividade vamos deixar o ódio o espírito do ódio da raiva da vingança porque o que eu estou a ver aqui são discursos de vingança até juristas que pareciam de renome a nível nacional ao fazer abordagem relativamente Isabel dos Santos estão a entrar no populismo estão a entrar no senso comum desculpa quer cargo não é dessa forma ganha cargo por uma questão de meritocracia eu no dia que o presidente João Lourenço quiser contar comigo para alguma coisa não será por ele é o senhor Jesus de Nazaré que vai colocar no coração dele essa vontade eu posso ser bajulador de Jesus mas nunca de um homem eu vivo da graça de Deus como o meu pão com chá engordo vivo bem viver bem não é ter milhões na conta mas paz na alma consigo mesma onde vamos levar tudo isso tudo fica tudo é passageiro tudo é pericível tudo é transitório mas o legado pela positiva fica para a eternidade que Deus abençoe essa nação terminamos com mais uma edição da análise do dia até amanhã se Deus quiser se Deus quiser Deusorder oi a oi 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 Obrigado.